MÚSICA Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Pins em Pé. Convosco, Fernando Rocha. Uma salva de palmas para Marco Horácio! Mano, estava até ali o vídeo e era assim, que saudades. Portanto, faz um favor à Comédia Nacional, bem mais vezes ao programa. A salva de palmas para Horácio! Ora bom, sabes o que é que está a passar aqui? O número de telefone de rodapé para quem quiser contratar o Horácio. Olha, mas não precisas. Pede à tua mulher que ela tem o meu número. Para trás, então. Já foi, já saiu. Uma salva de palmas para Diogo Abreu! E Miguel Sete Destacas! Obrigado, Timoli. Obrigado ao pessoal que fez também os 5 minutos do Open Mic. Obrigado a todos. Miguel Sete Destacas! Miguel Sete Destacas! Mas é que são horas de vir limpar agora isto? Desculpe lá, eu tenho horas, sabe como é? Estava ali a conversar e distraí-me e agora não vi que estava em palco ainda. Mas também é igual, se calhar também queria acabar mais cedo, não queria. Aquilo que estava aqui a fazer, digo eu. Sim, o que estava aqui a fazer, não é? Portanto, no fundo eu vim mandá-lo embora, que a minha função aqui é acabar com lixo no teatro. Ah, senhoras, vocês já devem imaginar que, pronto, a minha semana foi assim, grande coisa. Eu peço desculpa de interromper o espetáculo, mas eu já sei. Porque eu estava em casa e estava a ver futebol, e a minha mulher chega ao pé de mim, ó limpinho, ó limpinho, ó limpinho, anda comigo, vamos já para o shopping às compras. E eu, ah, não! Eu disse, vamos logo nesta altura, que a roupa está mais cara. Não é melhor ir noutra altura do ano, que agora os preços se param. Não é melhor esperar-se para o fim da estação? E ela, não, não, vamos agora, que eu estou a precisar de trocar a minha roupa toda, quero comprar umas roupas mais frescas. E é claro, para aqueles dias de verão que estão nas noites ventosas, também quero comprar uns casaquinhos e uns agasalhos. Eu disse, mas tu tens tanta roupa, eu estou cansada da minha roupa e na por cima agora, eu estou com a ideia porque estive a ver a moda de Milão e Paris. Pronto, e lá fui com ela para o shopping, teve que ser, e eu, chegámos ao shopping, disse, vai lá às lojas que eu vou dar uma volta e já venho. Se ela, e tochas bem, tu vais e eu fico aqui. Tu podias ao menos ficar para dizer, qual a mais bonita, qual a mais feia, qual a que a sente melhor. Eu disse, eu só percebo de limpezas, isto não é o meu ramo, tu sabes bem que eu não gosto disto. Começa-me a mandar ir buscar a roupa. Vai buscar a roupa, eu disse, eu não sei onde é que ela está. Tá-co-lá! Mas eu nunca, ó Sr. Reis, você até deve estar com pena de mim, porque sabe que eu nunca acertava. Eu ali já com um molho de roupa ao colo, eu disse, estou aqui a segurar na roupa. A tua tarefa é essa? É não as deixar cair. Só que eu nunca acertava. Ela dava-me, ai que coisa, que horror, salmão com laranja, ai não fica bem. Eu até já tinha medo de ir buscar. Eu estava a escarar o pé dela, ela a olhar para mim e eu disse, o que é que foi? Será que errei outra vez? Ah, tu não acertas uma, tu não acertas uma. Eu disse, ative já, aqui a roupa pode ser. A menina da loja até disse, não se preocupe, coloque para aí, que a gente depois arruma. Vamos para a zona dos provadores. Eu montei a roupa atrás dela e eu disse, vai lá então, trocar a roupa. A senhora dos provadores até disse, pode entrar. Eu disse, não, eu espero-lhe lá fora. Deixe-a ir. Não demorou muito tempo, porque aquilo era uma confusão. Eu, quando olhei para o corredor dos provadores, eu disse, o que é que eu vou aqui? Parece que houve aqui um acidente, porque elas mulheres vão para lá dentro, eu não percebo aquilo. Elas vão para lá dentro, mas não é só para trocar a roupa, vão cochichar. Umas vão para ali, só para ver a celulite, ver se tem um pneuzinho aqui, ver se tem um pneuzinho ali. Algumas põem-se ao espelho durante duas horas, aliás, volto. Algumas dão para aí nove voltas. Olhar a ver se está bem. E eu, entretanto, ouço ela a chamar. Não foi bem a chamar, foi... Psss. 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 E eu disse, é ela, é melhor ir. Andei ali, de provador em provador, e ela disse, anda cá, que eu quero que vejas isto mais perto. Só que aquilo estava saído de zentro, não é? Estava, e eu disse, em que provador é que ela está? E andei ali, de porta em porta. E à espera que ela falasse, ou que dizeste, dissesse, uh, uh, tudo que dá. Não, é claro que não acertei à primeira. Não acertei à primeira. Andei ali, uma puma, estava a experimentar uns legging, e eu assinei o olhar, e disse, nunca vi eu, e eu disse, tal cu não. Já vi muita coisa, menina, mas você, sim senhora, você está de parabéns. Entrei noutra, a seguir, estava a amamentar a criança. Num provador, ali com a criança à cola, a dar de mamar, e com a camisola para baixo, e eu disse, era espanhola, e eu disse, está calor? E ela, é, está caliente, que é espanhol, que eu não sei se você percebe espanhol, é caliente. E até me deu, a criança para a mão, para trocar de peito. Ela, é, pode segurar o ninho? Eu disse, dê para cá a criança. Eu estava com a criança ao colo, e ela começa a chorar. Começa a chorar, e eu sacudia um bocado, que eu pensei assim, pode ser que se arrote, fique melhor. uma senhora, até me chamou a atenção, disse, não agite muito a criança, senão ela bolsa. É claro que eu dei logo a criança à espanhola outra vez. Eu disse, ela vai-me vomitar, pegue lá a sua criança, ela cague a toda, se quiser, porque ela é sua. se arrime, porque não foi congosto. Então, chego lá, lá acertei com o provador, e eu, para nem perder tempo, eu dizia que estava tudo bem. Então, esta roupinha, disse, gira, 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 e eu já estava a passar. Dizia-lhe, então, olha aqui, que ela enganou-me. Olha aqui este vestidinho sem costas. O que é que tu achas? Pronto, e não era vestido, era uma saia que realmente não tinha costas. Eu disse, isso é uma vergonha, o vestido é muito curto e nota-se a coxa toda. E fica mal, eu disse, devia ver-se ou um terço ou só meia. Ai, tu achas que se vê muito? Eu disse, depende, se fizeres um pino, até se arrisca a ver a zona aí da pentelha. eu não te disse que eles sabiam o que era. E é que depois eu já sei que aquilo não acaba ali, não é? Eu queria despassar que eu já sei. Depois, já não é só vestido, depois é um cinto a condizer, depois já não serve andar calçada com os ténis, já vai mais um sapatinho, e aqui fica bem um acendalha-se. A carteira também já, a carteira também já não é uma carteira qualquer, aí aqui fica bem, é, pochete. É branca de neve. pochete anões, a puta devia reservar, afoas. Oh, oh, Zé Rocha, eu sei que no fim, diga, diga, diga. Eu sei que no fim que valeu a pena, valeu a pena que eu até comprei roupa para mim, saímos lá os dois bonitos. Eu parecia aquele ator da Nespresso, sabe? O George Clooney. E ela sabe quem é que parecia. Sabe com quem ela ficou parecida? Segura aqui. Que aquela modelo portuguesa, ficou parecida com a Sara Sampaio. A Sara Sampaio. Muito bem. Ia ter acabado melhor, não era? Foi assim que a gente saiu de lá, não é? Sara Sampaio. Mas vou dizer uma coisa, apesar de eu achar que a Sara Sampaio é muito bonita, eu gostei muito de Jorge Clooney. Senhoras e senhores, Miguel Sérgio Stacas, Marco Horácio, Diogo Abreu, obrigado ao pessoal do Open Mic, obrigado a vocês que estiveram aqui, a ti, e também chegaste a estar no Armando Cortes, que eu estou também já. Obrigado por vocês estarem aqui. Pessoal aí, muito obrigado, pessoal aí em casa, isto é comédia, isto é... Obrigado! Micro, micro, Fábio, quero pedir o Fábio para mim, aqui, treina a foto, está aqui, Fábio. Billings, agora, todos bonitos, agora é que é, joelhice. Obrigado! Obrigado, Timo Ali, obrigado a todos, sejam felizes, divirtam-se, isto é comédia, isto é... Obrigado! 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 Obrigado!